Galera, pancadaria acontecendo aqui, pancadaria acontecendo, olha aí. Galera, pancadaria Galera, pancadaria Galera Cobartinha! Cobartinha! Segurança, segurança, barão, ele é o senhor, ele é o senhor, ele é o senhor, o que é isso? O que é isso? Isso aqui é a casa do povo, o que é isso? Caralho, está queidoso aqui? Essa casa é nossa! 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 Essa casa é nossa!